Oi gente, se inscreve no meu canal, deixa o joinha, o canal é Clementa Martins, aqui é meu look do dia a dia, cheguei na fé no instante, monete de alguma, calça de nato, nato e um tropezinho, uma correntinha aqui, linda, perfeita, arrasando, meu look do dia a dia, e mais tarde eu vou pra festa, broca, na cidade de Legenda, isso aí gente, vocês ainda adoraram meu look. Oi meus amores, eu vou mostrar o canto da feira de Lagedo, a minha cidade de Lagedo, eu comprei laranja, laranja, laranja pera, manga, olha que delícia, é gostoso demais, manga, olha galera, aqui é quiabo pra botar no feijão verde, dentro, claro, olha, quiabo no feijão verde, quiabo, R$10,00, um coisinho de quiabo desse, aqui é colho, eu vou colocar dentro do feijão também, feijão no corda verde, colho ali, couve, que delícia, aqui é goma, tá cá, goma pra tapioca, R$3,00 de goma, aqui é banana, é, vem a bolsa, R$2,00 de banana, vem a bolsa cheia, R$9,00 e meio, tá saindo? Aqui é feijão de corda verde, é, pra debulhar, olha com tanto galera, aí é, e aqui eu vou mostrar pra vocês, lá as alface das minhas galinhas, olha que bolsa cheia, olha, alface, cebo, deixa eu abrir aqui pra vocês, olha, que delícia, se inscreva no canal da Clemidinha, e essa folha de alface das minhas galinhas, adoro ser criadora de galinhas, cuidar dos meus animais, cachorro, gato, é isso aí, é nóis, tchau, beijinho, deixa o like aí embaixo, sai curtindo. Oi gente, tô aqui, só de boa, sentado no sofá, assistindo TV, olha galera, programa de receita ali, ó, tá passando, ai, que delícia, fazendo comida, uma delícia, né galera? E aí galera, você, como é que vocês estão, como é que tá sendo o dia de vocês? Eu tô uma passagem linda, maravilhosa, vou mostrar pra vocês como tá só quente aqui, que é meu cachorrinho, tá deitado ali, ó, esse cubidu, e a minha casa, o cachorrinho vem atrás de mim. Olha, plantação de flores, cada flor linda, cada uma mais linda do que eu, tem as abertas, pôndo nela pra fazer mel, pôr na flor, pôr na flor, pôr na flor, pôr na flor, pôr na flor pra fazer mel, aqui ó, plantação de roça do vizinho, aqui do lado, ó, pé de manga, na porta de casa, isso aqui é meu lucro de diaria. Olha, plantação de flor bonita, na porta da minha casa, galera, tá vendo galera, que linda? É lindo, lindo demais, maravilhoso, olha a estrada, natação de carro, já estuda lá embaixo, aqui ó, é cheio de serra assim, tipo montanha lá na frente, linda, olha, é um quadro que tem lá na frente, cheio de coco, é maravilha, aqui tá bastante sol quente aqui no caso. Tá aqui só de boa, em casa, cheguei na feira nesse instante, então é aqui, mostro as minhas plantas a vocês, as minhas flores, olha que lindo, é lindo. Aqui é um pezinho de clote, aqui é outro pé de clote, galera, bem lindo, né? É isso aí, é lindo. É lindo demais, galera, não sei, tá aqui, pode deixar o joinha, o like, o comentário, compartilhar com os amigos, quem tu só quer, tudo verdinho, a passagem é coisa mais linda, olha que espanta linda, que flor linda, galera. Olha linda essa flor, muito cheirosa, é? Por isso que as abelhas fazem mel nela e põem nessas flores, porque é linda demais, elas puxam de posar, o dia todinho posando umas flores dessas. Essa flor vai para cada um de vocês, que eu adoro vocês, vocês moram no meu coração, galera, olha cada flor linda. É isso aí, eu adoro vocês, meus seguidores, me acompanham no Instagram, no Facebook, TikTok, meu almoço é agora cuscuz, mortandela, mortandela frita, feijão, é uma delícia, galera, pode seguir no canal, mas vem receita, é uma delícia, olha que delícia. Delícia da creminha. Gente, olha meu cachorrinho ali, estou indo pegar água ali no poço, estou indo pegar água lá no poço Atesiana, olha galera, vou pegar água no poço, que eu já mostrei a vocês o vídeo lá, pegando água no poço, aí eu vou pegar água agora, para beber, para gastar, né galera, para beber, gastar, né, fazer café, comida, é nóis, vou deixar o like aí embaixo e curtir, tchau, beijinho. Gente, cheguei agora do poço, as minhas pernas aguentavam de lama, olha, passei na lama, que eu pegava um carrinho de mão, eu deixei dois tambores, esses mais dois, essas bombas, aqui tem outra bombinha, tem bastante, e é isso aí, deixa o like aí embaixo. Olha, estou todo malado de lama, é esse, sinal de mulher trabalhadeira e guerreira, é nóis, deixa o like aí embaixo, joinha, olha, meu cachorro aí, escubidu. Tchau, gente, eu vou mostrar para vocês o meu look, que eu vou para a festa, meu vestido, estampado, com essa tirinha aqui na coxa, minha bota, minha bota, minha bota, linda, de salto, olha o galera, um look de lombrato, arrasando, combinou comigo, levanta o bumbum, vai ser vestido lá, é nóis, perfeito, e é isso aí, gente, vamos dividir um pouco, deixa o like aí embaixo, ou para a festa, me dividir um pouco, deixa o like, comentar, joinha, é nóis. Gente, vou acabar o vídeo, deixa o like aí embaixo, tchau, tchau, beijinho, coraçãozinho para todos vocês, meus amores.